Neste Domingo Maior, tem aventura e muito suspense, porque Anthony Hopkins e Alec Baldwin sobreviveram a um desastre de avião, mas acabaram perdidos no meio da floresta. Agora, eles estão na mira de um feroz inimigo, e o perigo está por toda parte. Ele está na nossa frente o tempo inteiro, é como se lêssem as nossas mentes, eu vou matar os desgraçados. The Edge, no limite, neste domingo, depois de Big Brother Brasil, em Domingo Maior.